Se eu sou, cara, se eu tenho uma equipe hoje pra contatar, chega alguém pra mim e fala assim, ó, Rico, tu vai transmitir o campeonato não sei o que no teu canal. Tá aqui um dinheiro, contato uma equipe. Minha repórter é a Samantinha, um dos caras que vai fazer alguma coisa, que eu não sei se é repórter, apresentador, é ele. Fernanda Gentil, um puta nome que eu adoro. Essa galera, cara, que faz futebol... Eu tô fora, então, sou só o cara que te convida. Tu é da Band, amor, você sabe que você é meu 01, cara. É, muito obrigado. Se alguém me chamasse pra ir qualquer coisa que não fosse motel, eu te levava, irmão. Nem que depois de ontem a gente considerou também a ideia do... Ontem valeu, um jatinho, quarentinha, quarentinha. Porra, depois que nós vivemos ontem junto num jato, porra. Num jato, jato branco. Cacetada. Porra, se eu tivesse que montar um time, te juro, cara, eu ia de seco nessa galera. Mas o que o Igor faz é muito legal mesmo. E ele explodiu, que ele tá com alcance. Ele postou esses dias lá, acho que são, sei lá, 8 milhões que o Instagram... Ele não sabe, ele não pode falar, mas eu posso. Simão, tu tá maior do que da emissora, na internet. Peraí, cara. Ele tá, cara. Não fala da pli-pli que eu não gosto. Não tô pli-pli, sacanagem. Pô, sou fã de um monte de gente, ele é um exemplo. Sou fã dele, ele tá na Sport TV. Mas ele já tá maior na internet do que lá. Fora, irmão. Porra, sacanagem. Para de crer... Para de crer... Aí o rapaz chega amanhã lá, aí chama o cara lá depois, o chefe. Você acha que a Globo não sabe que vai perder ele? Porra, irmão. Tu acha que ele vai pra internet? Claro que vai, irmão. Cacete, meu irmão. Quando tu olha no negócio... Cara, olha só. Você consegue saber... Lembra da história do jabuti na árvore? Lembro. Então. Tem jabuti que você coloca na árvore, tem jabuti. Se você não colocou o jabuti, você é o jabuti. Mas tem jabuti que nasce na árvore. Ele é o jabuti que nasce na árvore. Ele surgiu num ambiente que... Ele não vai pro limite. Vou falar mais, gente. Meu irmão, Marcelo Adnet. A Globo não vai utilizar o Adnet nunca pro que ele pode. Nunca. Ele é absolutamente criativo fora da caixa. A Globo nunca vai... Porque a Globo tem um... A Globo não, qualquer emissora, irmão. Ela tem uma caixinha. Sim. Ele não vai sair, irmão. Ele vai sair um pouquinho, entendeu? E ele é gênio, né? Gênio. Porra, o Adnet. Gênio. Porra, a Globo tem contato com o Porchat. E o Porchat faz um programa lá que não é nem de humor, necessariamente, só. Pô, se eu tenho contato com o Porchat, ele tem um programa sábado à noite, irmão. É um fenômeno, cara. Mas tem o Serginho. O Serginho é sábado? O Serginho é de madrugada. É, madrugada. Pô, tem uns caras, cara, que você bate o olho e você vê e fala, o cara é muito fora da curva. O cara faz sozinho, cara. Foda, irmão. Ele deve estar lá agora. Cadê? Vamos ver se ele está online aqui. Agora ele está com medo de... Agora ele não aparece no Ian amanhã. Não, não, mas eu sou fã dele. Eu acho meio que foda, cara. Navarro também achava muito pica. Continua achando, né? Está na band agora. Está na band. Ih, superchat. Começou. Começou. Roberto Monteiro. Toma essa. Cinco contos. Aproveitando os cinco contos pedidos pelo Rico, respondam sem muretar. Romário e Ronaldo. Já começaram com aquele seu quadro lá. Isso é uma necessidade que as pessoas têm. Mas esse eu não consigo responder, não. Então, por isso que... Essa eu não consigo. Todo lugar que eu vou, eles mandam essa pergunta. Por quê? Porque eu sempre falei que eu não consigo responder essa porra. Essa eu não consigo. Eu não sei. 10,90. A galera do Rico é fiel e diferenciada. Muito bem. Provem-me. Provem-me. Não me provar, né? É, provar para mim. Né? Vamos botar... É outro nível, gente. Tamo junto, a Rico e Flusão 2024. Não adianta vir perguntar um negócio de patrocinador aqui, que a gente não manda de nada. Não temos nada a ver com isso. A gente só é patrocinado. Alex, é verdade esse boato? Não faça isso. Não atendeu? Papai tá feio. Papai tá fazendo pix. E a galera tá perguntando. GV, Betano virou Superbet? Não, gente. Não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Irmão, ex é ex, compadre. Deixa eu explicar, tentar explicar. Superbet é uma empresa internacional gigante lá fora, que chegou ao mercado brasileiro agora. Vocês já perceberam que com o pé na porta, para ser super na sua vida. E é o que eu falo para a galera. Tu já usou o teu bônus lá, irmão? Já foi. De novo, tá aqui. Vai dobrar. Mas aí quando você for entrar para pegar o bônus, você entra no link da descrição dos meus vídeos do meu canal. Aí você tá vendo? Ou do Lucas Chiu, sacanagem. Lucas Chiu já passeando também. Mas vai no Rica. Lucas Chiu não precisa, caralho. Chiu tá rico, né? Chiu tá rico pra caralho, meu irmão. Chiu tá rico pra caralho. Porra. Ali é Chiu. Quer fortalecer quem já tá forte? Vou te mandar uma mensagem, Lucas Chiu. Fortalece meu joelho, que tá fodido. Pô, os caras começaram já com careca ou Van Basten. Nem começamos a mupar o apoio ainda. É, essa aí é a pica também. Eu não lembro muito do Van Basten, não. Tem idade, não, né? Não. O Van Basten, vou te falar. Bota na internet aí, molecada, o Van Basten jogou nível Ronaldo Romário. Só que estourou o joelho e não terminou a carreira, mas... Dudu Campitelli, 10,90, dois gênios. Porra, tá dando moral pra gente, mandando dinheiro pra gente. Isso é o quê? É só a esposa que tá mandando no fake? Dudu o quê? Campitelli. Comi, comi. Meu tempo mais magrinho e solteiro, comi. Cara, o Rica me contou histórias ontem. Não, não fode não. Não, não vou te fuder. Fica neném aí, pô. 100% Jardim Irene. O Rica ontem ficou muito tempo na ida, na volta, ele tem cada história. Qual que você me contou que pode contar? 100% Jardim Irene pode, vai. Cara, conta. Caceta, conta. Essa é maravilhosa. Eu corte. Vai 100% Jardim Irene. Tem que ser retardado pra fazer um negócio desse. Sem querer, cara. Que merda. Por que que eu falei isso? Mas, enfim, é bem melhor do que as outras. Muito melhor. É muito mais fácil do que as outras. As outras não dá. São melhores, mas não dá. Não, cara, porque eu tinha uma namorada na época que o Brasil ganhou o Penta. 2002. É. E aí aconteceu do Brasil ganhar um jogo lá pras 11 da manhã, né? Aí a gente comemorou, bebeu na hora do almoço e tal. Porra, festa. E eu, porra, sou louco pela seleção pro futebol. Tava enlouquecido. Lembrando que foi de manhã o título. Então, aí no final da tarde, eu fui com a minha namorada pra casa dela, pra casa da família dela que não tava, sei lá. E aí... Tomou aquele Tadala. Não, na época não tinha isso. O que é isso? Na época era tudo natural, irmão. Na época? É, não. Agora se fodeu. Mas... Pior que eu não uso essa porra, sabia? Fala de mentir, pô. É verdade, cara. Tem 1.500 pessoas aqui. Irmão, vou te falar uma parada. Se tu botar na carteira, já sobe. É só de se saber que tá lá o reserva, já resolve. É... É feito placebo. É psicológico, irmão. Só deixa essa merda na gaveta. Mas nem catuaba. Nada. Nem ovo de godorna. Não, amendoim ajuda. Biotônico. O que é corrente, irmão? O que é corrente, irmão? O que é corrente, irmão? Ô, irmão. Irmão. Uma mostrinha. Vai entendendo. Moleque, vai. Não. Esquece. Continua a história, beleza. Quando eu falhei, é porque eu tinha jogado meia hora antes. Eu ouro. Esquece. Vai se foder, porra. Ai, ai, ai. Não, vocês viram. Não, cara, então aí, porra, eu não sei o que a menina foi se declarar pra mim lá no meio do negócio. Aí ela falou alguma coisa, tipo assim, não, porra, eu sou 100% sua. Cara, não sei de onde veio na minha cabeça. Mas eu falei, eu sou 100% Jardim Irene. Eu tinha acabado. Porque o Cafu tinha acabado de colocar uma camisa. Aí eu meti essa. Como é que o cara, na hora do rali rola, como diz o Faustão, fala uma porra dessa, cara. Irmão, eu só conseguia pensar na porra do Penta. Eu não conseguia pensar em mais nada. Mas aí então não foi, né? Ah, pá, caímos os dois de lado e começamos a rir, né, irmão? Foda-se. E aí nada. Ah, começamos a rir, foda-se. Já tava com ela um tempo. Jardim Irene. Porra, 100% Jardim Irene, cara. Toda vez que alguém falava pra mim 100%, pra mim é Jardim Irene, foda-se. Eu não consigo mesmo fazer outra coisa. E pior que ele tava me contando ontem, eu já tinha tomado a minha dúzia da minha. Olha lá, hein. Não, só essa. É. E eu comecei... Não, porque a gente contou muito. Olha, Daniel Rabelo mandou 5 reais. Tome meus 5 reais e os outros 5 que dei pro motoboy do alfajor. Caralho. Ramon Gomes, 27,90. Não, vai ter um que vai mandar 100 contos pra você porque você merece, cara. Por todos os frangos que tu tomou lá. É rico ele? Não, porque você merece pelos frangos. Rica tem mais contas bloqueadas no Instagram do que o Botafogo tem de títulos. Para com isso. Ramon Gomes, mas mandou 27,90. Aí tem que ler. São dois títulos. Professor Matheus Tomaz. Ah, Rica, falando em nível técnico. Agora tu vai ter que responder, porque o Matheus é meu personal. Ele é chato para um cacete com isso. Ganso ou Arrascaeta? Ai! E aí? O que eu falei pra você ontem quando você perguntou pra mim quem é Galopo? Eu não vou responder não, você que faz. Porque isso é um absurdo. Ele falou assim, quem é esse Galopo? Eu falei, só Arrascaeta que deu certo. Aí o cara perdeu a bola, a bola saiu pela lateral do Mineirão. É isso. Mas quem... O Matheus tá perguntando, mandou 10 reais. Matheus, podia me dar desconto na mensalidade, né? 10,90. Ah, o Matheusinho lá da... 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 Ah, não. Arrascaeta. Porque ele acha que Ganso é melhor e ele vai com essa teoria. Cara, o Ganso tem... É que uma coisa é a qualidade que o cara tem de nascimento, né? De dom. Outra coisa é o que ele usa. Então, tipo, o Ganso, como teve uma série de problemas de joelho, não se adaptou na Europa, ficou muito time que ele ia, não jogava, etc. O Arrascaeta tem uma sequência no Flamengo. É... Por outro lado, a gente também pode analisar de uma forma diferente. Pensando bem aqui, a gente pode também falar assim, ah, mas o Ganso foi lá pra Europa e tal, não sei o quê, e o Arrascaeta não chega nem a oferta pra ele. E ele, na seleção do Uruguai, não joga às vezes. Então, talvez o Arrascaeta seja supervalorizado por estar num timaço. Pode ser. O que não significa que os dois não sejam, pois, puta jogador. Sim. Eu acho o Ganso mais gênio que o Arrascaeta. Mas se eu tivesse que escolher pro meu time, eu escolheria o Arrascaeta hoje, obviamente, pela idade. Ou seja, chupa, Matheus, a sua teoria foi de ralo. Mas se você falasse pra mim, o Arrascaeta, da melhor fase dele em 2019, ou o Ganso do Santos, eu preferiria o Ganso do Santos. É um bom ponto. Mas, no caso, quem vive de passado é museu. Então, hoje não tem como. O Ganso tá no final da carreira, pô. Tá machucado, cansado, pô. Baleado pra caralho. Põe o avião inteiro. Jogou muito ano passado também.